O que vocês irão decidir fazer Ficar em untar ou desistir Se lembre que podem morrer E que não é vergonha alguma fugir A sociedade é quem define O que é legal e o que não é Nosso R.P. já incomoda Mas correr atrás de uma bola É o que te faz popular E pega quem quiser Sei que já falei isso outras vezes Só que dessa vez é de verdade ter valor Eu vou conseguir pegar meu diploma em alguns meses E mostrar meu dedo do meio pro diretor Eu tô com a sensação Que algo foda está chegando 1986 E esse vai ser meu ano A gente já se conheceu Mas sei que você não se lembra Fez meu cabelo inteira raspado E eu não tinha essas tatuagens tão fortas Espera, a Chrissy se lembrou Mas algo ainda me incomoda O que leva uma garota linda Querer vir comprar essas drogas Chrissy, Chrissy, Chrissy Responde por favor Chrissy, Chrissy, Chrissy Cada alço dela quebrou Eu fiquei apavorado Tinha alguém ali se mexendo Eu não sabia o que fazer Então eu saí correndo Dessa vez eu não vou fugir Viremos procurar O que esse monstro te esconde Eu sei que me verão Como um vilão até o fim Algo descarrega o mal Está apanhada de sangue O solo vai acontecer E se essa é pra você Eu não vou mais fugir Vou continuar a você Afinal, prometi Que esse é o meu ano Deixa eu me falar porquê Todos vocês estão aqui Mesmo que eu conte ninguém Vai acreditar em mim Então é verdade O que existe está na merda Nós estamos vivenciando A maldição de velho Nós ganhamos um plano prévio de um mundo divertido Acaba com ele de uma vez Mas Steve não quero que entenda errado Eu não sou nenhum herói diferente de vocês Eu e o Dungeon somos a isca Vamos atraí-los até aqui Mas não se preocupe Você que vai ser o maior herói no fim Parece até que a minha guitarra combina perfeitamente Pro que vai acontecer É agora, Danxin Liga na tomada Espero que esteja escutando Essa é pra você Vem! Vem! Dessa vez eu não vou fugir Viremos procurar um desse monstro te esconder Eu sei que me verão como um vilão até o fim Qualquer carrega o mal Está ganhada de sangue O som não vai acontecer O som não vai acontecer O som não vai acontecer Eu não vou fugir Eu não vou fugir Vou continuar a versão A final prometi Que isso é o meu ano Eu te amo, cara Dessa vez eu não vou fugir Dessa vez eu não vou fugir Dois-te-se Vai ter que cuidar deles porém É porque esse vai ser o meu ano, né? Eu te amo, cara Dessa vez Eu não fugi Eu te amo